Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre a diferença entre solidão e solitude. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na emboca de informação vários links, sendo que um deles aí é o tesão de vaca para dar um up aí na sua vida sexual. É um produto recomendado tanto para homens quanto para mulheres. Quando a gente fala de solidão e de solitude, eles têm o mesmo significado que é estar só, mas na sua essência eles são muito diferentes. A solidão ela envolve um descontentamento, um desprazer, um esvaziamento até mesmo de você mesmo, sabe? Você fica triste, você pode estar no meio de uma multidão e se sentir só. Não é em relação a quantas pessoas estão ao teu redor ou se você é introvertido, é como você se sente. Então você se sente só. A solitude, você está só, mas a tua companhia te faz bem. Você se sente bem com você mesma e se sente bem com os outros ao teu redor. Não causa desprazer, não causa dor, causa felicidade, causa plenitude. A experiência de estar com você mesma, você está tão plena, tão satisfeita, que é maravilhoso. Você fica com você mesma, você se leva para passear, se leva para ler um bom livro, você se permite experimentar coisas novas e consegue ter experiências incríveis, viajar, conversar, fazer amigos, mesmo estando sozinha, o que é maravilhoso. E geralmente esses tipos de pessoas que conseguem viver a solitude, são os melhores parceiros para relacionamentos, porque são pessoas completas. Eles não querem ninguém para completá-los, eles não têm grandes questões a serem resolvidas, eles não são codependentes. Eles estão ali simples e puramente para agregar, para compartilhar, para dar risada, para amar, para ser amado. Em contrapartida, as pessoas que se sentem sós, que se sentem na solidão, são pessoas que precisam trabalhar, precisam muitas vezes de uma terapia, porque são pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Inclusive, é aquele tipo de pessoa que desenvolve um comportamento patológico, não consegue nunca ficar sozinha, sai de um relacionamento entre o outro, sai de um entre o outro e fica aquela coisa dedo podre, sabe? A pessoa está ali com um sujeito que não tem nada a ver, mas não consegue ficar sozinha, porque desenvolveu ali uma interdependência tóxica que só faz mal para ela. Você chegar nesse ponto da sua vida, onde você tem a solitude, onde você consegue ser uma pessoa plena e feliz com a sua companhia, é libertador, porque você sabe que só você basta. E isso é magnânimo, isso é maravilhoso, precisa durar, precisa exercitar mesmo. Muitas pessoas vão conseguir esse estado na maturidade, com muita terapia, enfim, não é uma coisa tão fácil, né, de chegar nesse ponto, mas é o que eu desejo para você. Se ame, se cuide, passe momentos com você, passe momentos com os outros também, porque a pessoa que pratica a solitude, não é que ela gosta de ficar só com ela mesma, sabe? Não é um narciso, uma pessoa que se ama tanto, que só a sua presença se basta a todo momento, não. Ela consegue também ficar com os outros, mas quando ela está só, ela não está triste por estar só, essa é a grande diferença. Que você seja essa pessoa, aprenda a ser, a viver feliz com você mesma, porque é isso que temos e a gente precisa dessa alegria. Se aparecer no caminho pessoas interessantes para compartilhar, ótimo, mas viva a trajetória de uma forma leve. Ninguém precisa de ninguém para ser feliz, a gente só precisa da gente mesma e viver em paz com as nossas escolhas, tá bom? E você de caso, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou aí dessa diferença entre solidão e solitude. Se inscreva no canal, compartilha este vídeo com outras pessoas. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!